Azar, má sorte, fatalidades, desgraças O que está por trás de tudo isso? Por que o azarado vive como se o mundo estivesse contra ele? Até aquilo que era para dar certo sempre acaba dando errado. Acredite, existe uma força negativa por trás de todos esses fracassos e só há uma maneira de se livrar dela. O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. Nesta sexta-feira, 6 de novembro, A Mudança de Sorte Às sete, dez, meio-dia, quinze e às vinte horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605, Brás e em todas as Igrejas Universal do Reino de Deus. O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice.